Nós estamos indo em direção ao segundo salão. Nesse ponto aqui tem um nome curioso. Aqui é conhecido como o desabafo. E a Natália vai explicar por quê. Na verdade seria o salão dos blocos desabados. Ele disse desabafo, digamos que foi um desabafo da natureza. A gente pode observar um pouquinho atrás, esses blocos cederam do teto. Isso é um fenômeno natural que ocorre em grutas, nesse tipo de rocha. Alguns blocos cederam do teto, isso contribuindo para a formação desse espaço vazio da caverna. Isso ocorreu há milhares de anos atrás, quando se passou um rio dentro da caverna. Eu costumo até dizer, usar na verdade, aquele velho ditado brasileiro, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha o tamanho do buraco. Agora é importante ressaltar o seguinte, que os blocos não estão desabafando mais não. Já pararam, vocês inclusive fazem monitoramento. Aqui frequente. Fazemos, fazemos sim. Desmoronamentos, digamos que dessa proporção, já não ocorrem mais nos dias de hoje. Esses blocos já se encontram muito bem acomodados. Nós estamos chegando aqui agora, ao terceiro salão, na Gruta do Rei do Mato. Esse salão tem uma característica interessante, que é a possibilidade lúdica de você descobrir figuras, nas formações rochosas que estão aqui. Como é isso, Natália? Bom, a gente brinca bastante com o turista, né? A gente acaba, em cada ângulo, em cada rocha, ver algo diferente, né? E nesse terceiro salão, é chamado salão principal, e aqui a gente pode observar algumas figurinhas imaginárias, como no teto, tem um determinado ângulo, que a gente vê um castelinho medieval, de cabeça para baixo. Essas formações no teto são chamadas de eliquitíques. Um pouquinho mais à frente, temos uma bailarina também, com a sua perna levantada, e um sapo, despendurado por uma perna. Tudo isso a gente observa no teto. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Nas aulas de geografia, lá no tempo do colegial, do ginasial, eu nunca conseguia diferenciar estalagmite de estalagmite. Precisei vir aqui, ao Rei do Mato, para a Natália salvar a minha vida. Explica para a galera como que é fácil, de se diferenciar o estalagmite de estalactite. Eu costumo usar um macete, só a título de fixação mesmo. É estalagmite, mite de monte, ela cresce de baixo para cima, e a estalactite, tite de teto, ela cresce de cima para baixo. Então, ao invés de dizer, estalactite, estalagmite, esses nomes grandes, só falar tite e mite. Já está diferenciado. Mas Natália, aqui então é onde você disse que as pessoas, lamentavelmente, vinham para retirar essas formações belíssimas, achando que isso teria algum valor. E o mais importante da gente ressaltar, é que são formações de milhares, milhões de anos. Milhares de anos, exatamente. Aqui eu posso dizer que as formações da Gruta Rei do Mato, elas têm em torno de dois a cinco milhões de anos. E um gesto impensado, a pessoa destrói um trabalho que a naponesa demorou essa época toda para fazer. Em questão de segundos, minutos. Infelizmente, por pura desinformação, eles acabavam depredando o nosso patrimônio. Mas hoje, a visitação é guiada, tem câmeras, tem vigia, então tem todo o monitoramento para impedir a entrada dessas pessoas, impedir a depredação. Ou seja, se quiser tirar alguma coisa daqui, no máximo fotografia. De uma gruta, nada se tira, a não ser fotografias, nada se mata, a não ser o tempo, e nada se deixa a não ser pegadas. Então, no máximo, é fotografia. Se tiver que levar, leva boas lembranças. Boas lembranças. Boas lembranças e fotografias apenas. Natália, como a gente conversava lá em cima, seria interessante que o turista, a pessoa interessada, viesse aqui em épocas distintas. Período de chuva, período de seca. Essa é uma das razões para se visitar em época de chuva. Explica para nós. A gruta fica muito diferente nesses dois períodos. No período chuvoso, principalmente, a gente percebe que as formações estão em desenvolvimento e tem alguns pontos que fica uma perfeição. Um desses pontos é o lago suspenso. Denominamos de lago suspenso porque ele está naturalmente suspenso. Abaixo dele é oco. Ele está parcialmente oco, na verdade. Lago, porque nos períodos de chuva ele fica cheio de água. Poço dos desejos, porque algumas pessoas vinham aqui de costas, acabavam jogando algumas moedas e fazendo um pedido. Hoje a gente pede para não jogar moedas, porque essa moeda libera alguns metais e acaba poluindo o ambiente. E espelho d'água, ele recebe esse nome também, porque quando ele está cheio, a gente consegue ver o teto no chão. fica uma perfeição. A gruta fica maravilhosa. Boa parte dessa água que chega nesse lago, ela é provinda de gotejamento e a maior parte do escorrimento aqui, né? Essa parede à nossa direita. Muito bem, Natália. Então explica agora por que não é aconselhável que as pessoas toquem as mãos nessas formações. Bom, inicialmente porque são milhões de anos para se formar, né? Tudo que o ser humano acaba tocando infelizmente acaba depredando. Então uma das recomendações, né? De como proceder no interior da gruta. Infelizmente isso acaba gerando uma poluição para a formação. Aqui a gente pode observar o porquê. Existe uma coloração mais escura ao redor dessa estalactite. Ela está escuro, marrom, né? Isso é devido à presença do ácido úrico na nossa pele. Esse ácido úrico ele está presente naturalmente na nossa derme. Então à medida que a gente vai tocando entope os poros dessa formação impede que ela se desenvolva. Pois é, muito bonito esse lugar, né? Não sai daí não que nós vamos a um rápido intervalo para os nossos apoiadores culturais e daqui a pouco mais Gruta do Rei do Mato.